De casa de volta com os segredos do chefe de hoje e agora correndo que o tempo já tá no limite pra gente entregar o programa. Olha esse arroz, tá vendo que ele tem umidade? Aí você diz, ah não, mas quando por baixo ele tá seco. Não gente, ele tá úmido, só que quando ele esfriar ele vai ficar úmido sem ficar com esse líquido, tá? Hora de passar o arroz aqui pro recipiente que você vai servir, pode ser uma travessa ou se você tem uma panela bonita, você pode levar rusticamente esse arroz pra mesa na panela, tá gente? Olha isso, olha que loucura, muito gostoso, prático de fazer, econômico, saborosíssimo arroz de bacalhau. E o meu arroz de bacalhau, no final, ele tem que ser regado com uma boa porção de azeite. E aí você de casa, beijo no coração, o programa de hoje vai ficando por aqui, a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!